Olá, hoje começamos mais um VEDA com perguntas e comentários enviados por vocês. A primeira de hoje é do José Miguel, que comenta Um dia minha bike deu um problema e eu não sabia o que era. A roda estava se movimentando para os lados como se houvesse uma folga entre a roda e o quadro. Levei para o conserto e tive que fazer a substituição dos cubos. Queria saber o que acarreta essa folga da roda em relação ao quadro. A Thalita explicou que quando o cubo fica com folga, essa folga normalmente desgasta a bacia e os cones desse cubo. Se a pessoa não dá atenção para isso, é comum o eixo acabar quebrando dentro do cubo, quando atinge um nível de desgaste muito alto. Esse problema com o cubo pode acontecer por mau uso, mas provavelmente por falta de revisão e manutenção. E dá para perceber isso quando a roda gira com menos facilidade. Então é bom levar a bike para a revisão geral e abrir esses cubos cada mais ou menos uns 2.500 km soldados. A segunda de hoje é do Janderson Matos. Ele comenta A única coisa que eu não concordo nas bikes é o freio dianteiro estar na mão esquerda. Como sou motociclista e já há alguns anos sempre possuo duas motos, como sou motociclista, estou acostumado com o freio dianteiro na mão direita. Penso em inverter isso em minhas bikes. Então, se estiver incomodando muito esse padrão, você pode inverter os cabos e conduites, tomando cuidado para não dobrá-los demais na nova posição. E ele continua Pois é, volta e meia leva um susto. O freio traseiro a gente normalmente chama com mais força pelo costume com as motos e acabo freando bruscamente o dianteiro sem querer e por vezes não leva uma queda. E a última de hoje é do Arthur Ribeiro que conta uma história. O exemplo mais fácil de bicicleta com padrão inglês, que a Thalita mostrou no vídeo sobre direita e esquerda dos manetes, são as Monark de barra circular com freios tipo varão. Frio dianteiro na mão direita, traseiro na esquerda, muito comum na maioria das cidades do interior da Paraíba. Quando era moleque, perguntei às pessoas de lá por que tinham trocado os freios de lado. Como era uma cidade do interior e o pessoal basicamente só conhecia aquele tipo de bicicleta, ninguém entendeu o que eu estava querendo falar. Além de uma nete ser lá embaixo e bem distante das mãos, posição bem incômoda. Até uns 15 anos atrás, lembro que quando algum jovem queria deixar a bicicleta mais agressiva, tunada e tal, retirava o bagageiro e deitava o guidão. Era o costume pessoal mais tradicional trocar de bicicleta todo ano, assim como quem tem condições de troca de carro. A maior ostentação em termos de mobilidade era ter a Monark do ano, mesmo que só mudasse os adesivos. Apesar de o assunto não ter muita ligação, me trouxe boas lembranças. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, é só clicar no curtir. E se vocês quiserem acompanhar nossos tutoriais, dicas, entrevistas e curiosidades, é só se inscrever no nosso canal, que toda semana subimos um vídeo novo. Se quiserem participar do nosso vídeo de abril, é só enviar comentários e perguntas que respondemos sempre que pudermos, ou vir a tema para um próximo vídeo.